Música Oi, eu sou a Isabela, eu tenho 25 anos e eu faço design de moda. Música Desde os três anos eu conheço Jesus, minha família toda, da igreja, meu tio é pastor. Mas, é tipo o Jó, eu conheci de ouvir falar, sabe? Não era, eu não via ele muito próximo. Mas eu via a igreja, eu participava, eu era atuante. Era mais religioso do que um relacionamento, sabe? Uma certa época da minha vida, minha irmã ficou doente e aí eu me afastei da igreja, porque ela ficou muito tempo internada, eu era pequena, eu tinha nove anos, então eu dependia da minha mãe, ela não ia e aí eu me afastei. Mas aí com 15 anos, a minha irmã faleceu e aí as coisas começaram a ficar um pouco complicadas e eu fui diagnosticada com depressão e fobia social. E eu não conseguia sair de casa, literalmente, eu passava muito mal pra sair, tipo, só de pensar e sair da cama era um tormento, sabe? Eu não ia pra escola, eu dormia quase 18 horas num dia, eu só acordava comigo e voltava a dormir. E eu falava isso pra minha psicóloga, eu falava, cara, eu sinto uma dor, a minha alma dói assim, uma dor, uma dor, era uma dor insuportável. E aí chegou o ponto de que eu comecei a me machucar pra ver se anulava a dor que eu senti. Mas aí quando eu fiz 18 anos, eu comecei a ter ataques de pânico. Só que eu tinha muito medo, assim, era uma coisa assustadora, tipo, eu lembro de eu falar que eu ouvia mais o diabo do que Deus, assim. E aí eu lembro que eu achava que resolvia se eu lesse, eu falei assim, cara, eu vou ler a Bíblia, de repente é porque eu tô afastada de Deus. E aí eu leia sempre o Salmo 121 e o 91. E eu dormia, era a única forma que eu me acalmava. Eu comecei a perceber que eu achava que Deus encontrou a doença pra me trazer de volta pra Ele, sabe? Porque quando a minha irmã faleceu, eu achei que Deus não se importava comigo. Eu achei que Ele não me amava. E aí eu me afastei, assim, eu achava que eu amava importante e que Deus não me via. E aí eu fui me fechando e entrei nesse buraco meio escuro. E aí um dia eu tava numa rede social e apareceu um link patrocinado da Vibe. E aí eu falei, eu vou aqui. Acostei do fundo dessa igreja, do fundo que não tinha uns quadradinhos. E aí eu vim na Vibe. E eu falei, cara, quer aqui? Eu senti como se tivesse voltado pra casa. Falei, cara, é isso, eles entendem o que eu sinto em relação a Deus. E aí eu fui no Vibe Camp. E naquele Vibe Camp Deus disse que eu ia ter que tomar uma decisão. Mas até então tava tudo bem, sabe? Minha vida tava normal, eu tava prestando vestibular pra medicina. Mas chegou o final do ano e eu não passei pra medicina. E aí Deus falou, talvez não seja isso que eu queira pra você. Então eu achava que quando eu fizesse medicina, eu ia ser alguém melhor. Eu achei que as pessoas iam dar credibilidade. Elas iam esquecer que eu tinha tido pânico, que eu tinha tido depressão. Que elas iam esquecer tudo. E eu ia ter vencido, sabe? Tipo, ela é médica. Tá tudo resolvido. Tudo ficou pra trás. E hoje em dia, pra mim, é muito natural. Eu vejo que claramente eu nasci pra fazer moda, sabe? Porque eu ia fazer medicina. E ele também me disse assim, cara, Toda vez que você achar que você não tem alguma coisa pra assarar pessoas, você lembra que você tem Jesus, sabe? E ele é a cura pra qualquer coisa, qualquer problema. E aí chegou outro live camp, eu já tava meio controlada. Eu já não tava tomando tanto remédio. Mas Deus tinha mais. E aí numa noite eu senti no meu espírito de que eu ia passar por alguma coisa. Mas tinha que ser com uma pessoa muito íntima. E a Samara desceu do palco e me abraçou. E eu me lembro de eu pensar assim, caraca, aquela dor do passado tava voltando. E eu falava assim, não. Não é pra doer tanto. E eu só gritava assim, pai, não é pra doer tanto. Eu não fui feita pra sofrer tanto. Eu não fui feita pra sentir essa dor. E eu gritava. E eu senti assim, sendo drenada. E aí eu me lembro que nesse momento eu só consegui chorar muito. E gritar muito. E gritar. E teve uma hora que eu perdi o esforço. E ela sentou assim, abaixou na minha altura e me arrumou. Falou assim, Deus tem mais pra você. E ela falou assim, Isa, Deus tinha mais. Ele queria aclarar uma dor sua muito antiga. Ele me falou isso. Só que pra você ser curada dessa dor, você ia ter que perder esforço. Porque você segurava essa dor. E ele precisava que você perdesse. E ele deixou eu sentir a sua dor. E aí foi a primeira noite, em cinco anos, que eu dormi uma noite inteira. E aí eu fiquei com vazio, assim, porque eu só sabia ser triste. E um belo dia, Deus falou assim pra mim, você tem que ser feliz. E eu me senti aquele desconforto, que a graça às vezes te dá, tipo, é muito bom pra ser verdade. Eu entendi ali que Deus me amava, que Ele me via, que Ele tava me vendo há muito tempo. E aí eu olhei pra trás da minha história e vi cada momento que Deus tava comigo. Todas as noites que eu fiquei acolatada. E que eu não conseguia dormir. E que eu me sentia oprimida. E que eu dormia em cima da Bíblia, porque eu achava que era o que é a solução. E aí Deus falou, agora você tem que aprender a ser feliz. Eu te mostrei quem você é. E aí eu comecei a lidar com a felicidade, que pra mim era difícil, porque eu não tava acostumada. Toda vez que eu me esquecia, ou que eu me sentia um desconforto de estar meio vazia, vinha a Melina, ou a Samara, ou alguém na Vibe, me lembrava quem eu era, me lembrava que eu merecia ser feliz. Eu não precisava ter medo. E aí eu falei, cara, eu acho que eu tenho que mostrar isso pras pessoas, sabe? Ocorreu uma transformação enorme em todos os aspectos da minha vida. Deus tirou a minha depressão, Deus tirou o meu medo, sabe? Ele me mostrou que Ele me amava. E Ele faz questão de me lembrar disso todo dia, que eu sou amada. Que Ele não se esqueceu de mim, mesmo quando eu achava. Ele me lembrou de todos os momentos que eu tava sozinha e que Ele tava lá do meu lado, segurando a minha mão. E aí eu tenho fotos felizes, que mostram realmente eu feliz de chorar, de rir da barriga doer, sabe? De chorar, de rir. E eu falei pra Marcela que ela tinha sido os olhos de Deus que me ajudaram a me ver feliz. O inimigo sempre tenta fazer a gente voltar, sabe? Ele tenta pintar um cenário, ele tenta falar que Deus não fez aquilo. Mas hoje em dia, quando Ele vem, quando Ele tá lá longe, tem uma nuvem... O Duda sempre fala assim, ah, uma nuvenzinha vindo lá longe. E eu já tenho um sol da justiça, sabe? Pra lembrar que eu sou amada sim, que tudo bem, sabe? Eu posso aceitar isso, porque eu não aceitava. E Deus teve paciência em esperar eu aceitar. Eu acho que a palavra que me descreve hoje em dia é a palavra que sempre me descreveu. Que é o meu nome. Porque o meu nome, Ele significa a prometida de Deus. Eu sei que Deus me quis muito. Ele me quis do jeito que eu sou. Ele escolheu cada partezinha do meu corpo. Ele só queria que eu aceitasse isso. E que Ele me ama sim.